O vídeo de hoje é patrocinado pela BR9 E pra jogar com responsabilidade Você precisa depositar 20 reais E automaticamente já vai ganhar 50 de bônus Só no meu link especial que eu deixei aqui na descrição Tá esperando o que pra se divertir? Vai lá! E agora bora pro vídeo Tá 60 FPS Tô rodando no modo desempenho, tá? Bora Tamo chegando perto, hein? Tamo chegando perto De iluminação É isso aí Jogo muito no estilo de soul Você vai morrer muito pros boss Não vai ter o que fazer É difícil, a dificuldade é elevada Tem que ter paciência Tô até pensando se eu tô usando certo Nesse ataque forte agora Pode deixar pausado pra depois, né? Ai cara uma Ai cara uma Não mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô garoto, vamos lá. Ai eu esperava sair na steam verde. É cara, eu não sei como vai funcionar. Porque é uma desenvolvedora Chinês, hein Por essa questão aí, mano Eles são difíceis pra quebrar, hein Não sei se o pessoal vai conseguir quebrar o A barreira de Se lascou Ah, ele veio Depois do golpe Mentira Ai, mano Droga, droga, não era pra TPV Eu tenho que ficar de olho nele, mano Ele tá usando muito o cenário Tá tampando a minha visão Não ativou Boa, garoto, em cima Boa, garoto Isso aí, garoto Vamos pra cima Ai, nossa Eu tava esperando pra levar esse golpe Eu tava até esperando pra levar o golpe Ai, não Droga Esse eu não queria levar, não Esse eu não queria Calma Boa, garoto Calma Tá morrendo Calma Ai, não Finalzinho Finalzinho da vida Calma Eu não posso usar meu negócio O que é isso? Por quê? Calma Calma Não posso usar meu negócio Que otário, trouxa! Toma, toma, toma! Vamos! Trouxa! Oh, aqui é nóis, mano! Aqui é nóis! Bora, Diego! Valeu, meu parceiro! Obrigado, hein! Deu bravo pra nós! Cê é louco, mano! Trouxa! Cara, tão falando que pra Xbox sai daqui um ano, cara! Eu quero poder, filho! Eu quero poder, venha! Eu quero poder! Presas de Jade! Boa! Uma faísca só, Simi! Uma faísca só! Eu pensei que ia encher o bagulho de faísca! Eu quero poder, venha! Desire that! Eu quero poder, venha!